Quanto mais o bicho pega, as galera estão gostando Depois o teu sapatinho e com os bucha tá brincando Quanto mais o bicho pega, as galera estão gostando Depois o teu sapatinho e com os bucha tá brincando Quanto mais o bicho pega, as galera estão gostando Depois o teu sapatinho e com os bucha tá brincando Quanto mais o bicho pega, as galera estão gostando Depois o teu sapatinho e com os bucha tá brincando Quanto mais o bicho pega, as galera estão gostando Depois o teu sapatinho e com os bucha tá brincando Quanto mais o bicho pega, as galera estão gostando Depois o teu sapatinho e com os bucha tá brincando O bicho pega, as galera estão gostando